Mais um país começa a vacinar a população. Médicos e enfermeiras da Turquia regaçam as mangas nesta quinta-feira, quando a nação de 83 milhões de pessoas iniciou a campanha para imunizar a população contra o coronavírus. Apesar dos dados conflitantes da eficácia, a vacina usada no país é a Sinovac da China. O ministro da Saúde, Fahentim Koka, recebeu a primeira injeção de Coronavac ao vivo na televisão. Para os profissionais da saúde, depois de um ano da pandemia e cerca de 23 mil mortes no país, a chegada da vacina foi um alívio. Como profissionais de saúde, estamos realmente felizes que esta vacina tenha chegado tão rapidamente. Temos lutado por muito tempo e estamos constantemente em risco. Então faremos mais esforços para obter anticorpos positivos e abordar nossos pacientes de uma forma mais saudável e cautelosa. Estou animada e muito feliz. Acho que essa é a maneira para nos livrarmos dessa doença. Estou um pouco emocionada, é claro, e ser uma das primeiras a tomar a vacina me deixou feliz. De acordo com o ministro da Saúde, a Turquia tem uma infraestrutura forte e mais de 120 mil profissionais da saúde já foram vacinados. A campanha de vacinação é administrada nacionalmente por meio de um sistema de agendamento online. Os estudos preliminares envolvendo mais de 7 mil voluntários na Turquia mostraram que a droga era 91,25% eficaz. Mas o ensaio maior no Brasil mostrou eficácia de 50,4% e um terceiro na Indonésia apontou para uma taxa de sucesso de 65,3%. Os dados levantaram preocupações sobre a transparência dos fabricantes chineses.